Pare de chorar. É hora de você cortar o cordão umbilical. Isso não é uma canção de Nenar. Isso é motivação. Você é o responsável pelo que acontece na sua vida. Você não é uma vítima das circunstâncias do que fizeram com você e menos ainda de como você foi julgado. Você é aquilo que você fez a partir disso. Você é definido pela forma do que você pensa na vida e o que você pensa sobre si mesmo. Porque o seu pensamento tem poder sobre a sua vida. É a partir do que você pensa que tudo acontece na sua vida. Não, eu não estou dizendo que basta pensar para que as coisas aconteçam como se fosse mágica. Isso não é disco na nossa realidade. Não é por pensar em dinheiro, a casa dos sonhos, o carro do ano, a promoção almejada na empresa ou o sucesso. De sua própria empresa. E essas coisas vão começar a acontecer por você estar atraindo com a força do seu pensamento. Esse não é o poder do qual estou falando hoje para você. Pois é sim necessário agir, batalhar, se esforçar, planejar. Mas tudo isso começa com o que você pensa, com a forma com que você enxerga a vida. E se você age com a intenção naquilo que cultiva em sua mente. Quanto mais tempo você passa desanimado, perdido, sem ter coragem de encarar a realidade e de assumir a responsabilidade que você pode mudá-la, mais você se sente no fundo do poço. Fracassado, sem esperanças e menos você age. Você se sente incapaz, desmotivado. E como você espera agir assim? Não é possível. Então, tudo começa na sua mente. É na sua mente que está a chave que precisa ser virada para que as coisas se transformem na realidade. Vire essa chave. É sua responsabilidade fazer isso. É seu dever consigo mesmo. Você pensa o tempo inteiro, querendo ou não. A diferença é que você pode escolher o que pensar. Você pode mudar isso e transformar em algo bom que vai te ajudar a construir um futuro bom, de sucesso, de superação, de vitória. Mas tudo isso começa com o que você cultiva em sua mente. Pare de cultivar pensamentos que te levam para baixo. Pare de pensar negativamente sobre si mesmo. Pare de cavar buracos. Comece a construir escadas. Pensamento por pensamento. Ação por ação. Você versus você. Construa uma mentalidade que te leve para cima e não que te afunde ainda mais. Pense em você como um vencedor e comece a agir para honrar isso. Pense em sua história como uma inspiração de superação e comece a trabalhar para transformar isso em realidade. Porque você pode. Comece com você. Na sua mente. Na sua intenção. Na sua disposição em refletir. Mudar. Construir. Porque todos os dias o vento sopra. O mundo gira. E o tempo passa. Dizem que a mais lamentável de todas as perdas é o tempo. E você pode muito mais. Você é uma pessoa do caralho. Acredite. Nada é por acaso nesse mundo. E essa é a verdadeira razão de você estar ouvindo essa mensagem nesse exato momento. Sabe por quê? Porque você não é qualquer um. Você é incrível. Tem pessoas que têm a incrível capacidade de analisar os outros. Descobrir todos os seus defeitos e até mesmo apontar caminhos que elas julgam serem muito melhores para a jornada do outro. Mas são incapazes de olharem para si mesmas com a mesma capacidade de análise. Mas isso de nada adianta. Dalai Lama disse É muito melhor perceber um defeito em si mesmo do que dezenas no outro. Pois seu defeito você pode mudar.